Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar eu já quero falar, né, sobre o evento de Halloween, que vai começar daqui duas semanas, né, como todo mundo sabe, dia 18, na terça-feira. Mas, olhem só, já tem vazamentos rolando a respeito desse evento. Um deles é por conta, né, do modo por tempo limitado Ordem Petuosa, que, de acordo com o Inazids, foi vazado agora nos arquivos na versão Construção 0 do modo Esquadrões, tá? Ele comentou, né, que o modo provavelmente vai ser lançado em breve. Além da novidade de não poder construir, também está planejado que, dessa vez, lobos, javalis e galinhas spawnem nesse modo. Então tá aí, né, pra quem gosta do modo Ordem Petuosa, vai estar voltando no Halloween. É um modo bem legal, acho que muita gente gosta, inclusive. Só que a galera, né, já tá comentando que vai ser um pouco difícil, né, derrotar o boss, porque muita gente, né, usa a estratégia de Skybase e tudo mais. Só que nesse modo Construção 0 não vai ser possível construir. Então, acho que, de fato, vai ser um pouco mais complicado. Só que não quer dizer que o modo, né, Ordem Petuosa normal com Construção não seja lançado. Eu acho que vai ter os dois modos, tá ligado? Mas como o modo normal já estava nos arquivos, só foi vazado esse novo modo, então, que vai estar aparecendo agora, né, sem Construção também. De qualquer forma, né, fique ligado, né, vai estar voltando muito em breve. E outra coisa pra comentar aqui com vocês é a respeito, então, né, de uma recompensa que a Epic Games vai estar dando pra todo mundo que assistiu o Twitch Rivals no dia 9 de outubro. O Ian Zitz comentou, ó, No dia 9 de outubro, você poderá ganhar o spray Lhama de Futebol Americano Roxa nos drops da Twitch, assistindo a competição da Twitch Rivals final da Construção 0. Assim que os drops forem habilitados no dia do evento, estarei, né, publicando o Twitch e avisando. E claro, né, que eu vou avisar aqui vocês também, né, porque dia 9 é daqui 4 dias, eu sei que vocês se esquecem muito rápido, então, né, no domingo, dia 9, eu vou estar avisando vocês. Acho que no sábado, na verdade, é porque eu geralmente posto de noite, então, né, vou avisar no sábado. Aí, né, pra quem gosta desse tipo de item, né, claro que é um spray, então muita gente não dá bola, mas eu sei, né, que tem gente que gosta de colecionar esse tipo de item, né, vai ser uma recompensa pra quem acompanha o Twitch Rivals, beleza? E outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês é o lançamento de um novo item, quer dizer, novo entre aspas, tá, porque é muito parecido com o item que já foi lançado. Olhem só, o Hypex comentou aqui que nessa última atualização, a Luva de Arpel foi atualizada nos arquivos, isso aqui ele tinha comentado, né, um pouco antes dos servidores ficarem online, então ele não sabia que a Luva de Arpel ia voltar e ela já voltou, tá ligado? Então, por isso, que ela foi atualizada. Mas ele diz também, né, que o item mítico do Homem-Aranha recebeu uma atualização semelhante. De acordo com ele, né, a Epic pode trazer de volta esse item mais pra frente ou quem sabe, né, só tá deixando o item mesmo atualizado nos arquivos, afinal, a Epic Games às vezes, né, atualiza os itens, mas não coloca necessariamente de volta no jogo. Porém, mano, isso chamou a atenção de muita gente, porque tem uma galera teorizando que pode ser que o item volte, só que numa versão um pouco diferente. No caso, acho que só ia mudar o design e ia ter o design da Gwen, tá ligado? Afinal, ela faz parte desse passe de batalha e quando o item mítico do Homem-Aranha chegou foi porque o Homem-Aranha, né, fazia parte do passe aí da primeira temporada do capítulo 3. Então, realmente, essa teoria faz um pouco de sentido, mas, na minha opinião, já vai perder um pouco esse timing, tá ligado? Porque se a gente analisar bem, né, comparar, o item do Homem-Aranha foi lançado no início do capítulo 3, nas primeiras semanas, se eu não me engano, tá ligado? Então, realmente, né, foi um lançamento bem rápido. Agora, já se passaram, né, duas semanas aqui da temporada 4 e não foi lançado esse item mítico da Gwen. E vai ser lançado quando? Porque agora a gente vai ter o evento de Halloween, voltou, inclusive, a Luva de Arpel, então eu não acho que o item ia estar chegando agora, né, se de fato ele foi atualizado por conta disso, né, mas, enfim, eu não sei se isso realmente vai acontecer, né, mas fique ligado, né, quem sabe o item do Homem-Aranha pode voltar com o design da Gwen, né, um pouquinho diferente, acho que, na minha opinião, se isso acontecer, só ia mudar a parte visual, né, acho que o utensílio do item, vou dizer assim, ia continuar basicamente o mesmo, né, mas, enfim, não é nada confirmado, fique ligado, então, se tiver alguma informação, né, sobre isso, claro, que eu vou estar atualizando vocês por aqui, mas, no momento, né, já tem a Luva de Arpel, que é basicamente a mesma coisa que você pode estar aproveitando aí também. E a Epic Games, mano, deu dois avisos no Twitter, né, sobre a loja, né, de bugs, basicamente. Olhem só, um deles é com relação à música do lobby Dia Nublado, fala, né, sobre um próximo show da série Onda Sonora Tones and I, né, começando no dia 21 de janeiro, né, para esclarecer o evento mencionado, já aconteceu no início do ano e vamos remover esse texto para evitar qualquer confusão no futuro. Então, a descrição, né, dessa música aí basicamente fala disso, né, muita gente pensando que vazou, né, o evento aí, mas não, esse evento já aconteceu. E outra coisa é sobre a picareta Martelo Mock, né, que faz parte do conjunto Guardião Glutão, parece ter a raridade épica em vez da raridade rara correta. O valor atual do item está correto e corrigiremos, né, o problema de raridade exibida incorretamente em uma atualização futura. Então, o preço, né, está certinho lá, mas a raridade vai ser modificada aí só numa próxima atualização, né, apenas um bug aí de raridade do item. E eu quero mostrar agora a gameplay que foi vazado já pelos leakers de dois itens que podem estar chegando muito em breve, tá? O meu palpite é que já nas próximas semanas os dois estejam chegando. Um deles é o item conhecido, já que é o Jump, só que de uma forma um pouco diferente. É um Jump que você pode lançar, tá ligado? Vocês vão ver na gameplay e também, claro, né, Gulgan, a famosa arma, né, de gosma que apareceu no trailer aí da temporada. Enfim, conferem só, né, como que vai ser os itens. E aí Vamos lá. Como deu pra ver, mano, o Jump vai ter um detalhe muito importante, eu não sei se todo mundo percebeu, ele vai ocupar um slot na mochila, tá? Não vai ser mais um slot ali de armadilha, né, que não ocupa espaço de arma e tudo, vai ser um slot na mochila mesmo. Então isso é um ponto bem negativo, mas a gente pode ver, né, que é um pouco diferente, né, o item é da Hara e da Dihara, então eu acredito que a gente vai poder encontrar, né, com muito mais facilidade e você vai poder lançar, tá ligado? Então você pode, né, colocar o Jump um pouco mais pra frente, né, você pode, né, colocar, tipo, numa distância maior, não só colocar numa construção, né, como era antigamente, mas enfim, né, na minha opinião tá um pouco pior do que o Jump antigo, porque um ponto bem positivo é que ele não ocupava espaço na mochila e esse aí, pelo jeito, vai ocupar, né, mas enfim, né, o Jump no geral é um item que muita gente gosta, então talvez a galera fique feliz, né, com a volta desse item, entre aspas, né, porque vai ser um pouco diferente, mas a Gulgana a gente pode ver que realmente me parece ser um item muito forte, tá ligado? Porque vai ser uma arma de gosma explosiva, né, vocês puderam perceber ali que você joga ali nas construções, depois de alguns segundos, né, explode, então causa bastante dano, pelo que parece vai ser um item muito bom, né, mas enfim, só chegando no jogo, né, pra avaliar com 100% de certeza. Mas enfim, né, comenta aí a sua opinião a respeito do lançamento desses itens, o que você acha, né, se eles vão ser apelões ou não, vão ser fracos, pode comentar a sua opinião aí também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí no que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado então que dia 9 no domingo vai ter uma recompensa, né, um spray gratuito pra quem acompanha o Twitch Rivals, né, se você não me engano é 30 minutos, se você assistir você já consegue a recompensa, é uma recompensa exclusiva, né, então eu sei que muita gente gosta de colecionar esse tipo de item aí. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado na possibilidade da época, né, trazer de volta o item do Homem-Aranha, só que com o design da Gwen, vão ver, né, se isso realmente vai acontecer, né, por enquanto não passe aí de teorias e especulações na comunidade. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!